Fogo e sol! Já tá faltando um sol! Meu amor! Letos! Mano a mano, Brock! Sabe como eu passei meus últimos dias? Eu fiquei pensando em como você só contou um lado dessa história. Você não escreveu a outra parte e que o Kletos era abusado pela mamãe, pelo papai e pela vovó! Você não contou pro mundo como ele era só um garotinho assustado, com quem ninguém se importava e que ninguém foi salvar! Pois é. Você nunca se perguntou por quê? Isso é péssimo jornalismo! Ah, bons tempos. Eu não sou maluco, mas eu sou bem vingativo.